É que as novinhas tão a mil, fez até piscio, quando de nave eu passei Como é que cês tão minha família? Bora investir nas naves, pra roubar cena, pra brecar tudo E hoje eu vou falar do seguinte, que é uma maneira de você pegar umas minas da hora, umas minas favoráveis Aquela mina que cê tem o sonho de pegar, tá ligado? Se você mora na periferia, mora na quebrada, ia na escolinha pública ali E admirava aquela mina gata que mexia com você Quando ela passava, o cheiro dela ficava, você falava, é Rinode Tá ligado aquela menina que brecou tudo, que fez sua vida brecar, seu coração tem, tem, tem Quando você via ela, mas ela era muito gata pra você E você era muito, era não, é, muito feio, mas feio, você é feio, feio que dói Mas hoje você aprendeu as táticas do amor, as táticas da paixão E nós iremos aqui reforçar pra você como faz pra pegar os diamantes mais desejados Da época, da sua vida, da escola, não sei Se liga só, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo Esse é o canal Netinho Maia, onde falamos de cultura, lazer, esporte, educação É um canal educativo e é isso, hoje iremos falar sobre as meninas que estavam lá no top 10 ou top 3 As mina gata, que não dava moral, que não te dava uma chance, que ria de você Que toda vez que você encostava pra tentar esticar o chicré, te dar uns beijinhos Ela falava assim, ai nego, você é meu amigo, fiote, você é o meu best Você fala, ai eu não quero ser amigo, porque é difícil Cair na zona friend, na zona de amizade, tá ligado? É um bagulho que arrebenta com todo mundo Por quê? Nós é feio, mas nós queremos as mais bonitas, nós queremos as mais gatas E tem uma tática pra você conseguir pegar elas Mas tem a hora certa Se você tá me assistindo hoje E tá aí com seus 18 anos E você quer a mais gata dos 18 anos Mas você não tá com potencial pra pegar ela Não vai pegar Às vezes você vai pegar lá na frente, a hora que ela perdeu o corpão dela Ou na hora que ela dá uma, passar um pouquinho do peso E ela se sentir mal Ela pode se sentir inferior Ai nego, o que você tá querendo dizer? Tô querendo dizer da cabeça dela Que hoje ela tem um corpão todo pá E amanhã ela descuidou aí E aí ela, não diria descuidou, né? Porque hoje tudo é muito mimimi, tá ligado? Mas ela tinha aquele corpo escultural Amanhã ela está acima do peso do que era hoje o corpo dela Ela saiu fora do padrão do próprio corpo dela Do padrão dela Tá? Ela tinha um corpo, pá E depois ali na frente ela tá em outro rolê Tá mais parruda, mais fortinha Aí na onde você chega Ela já não tá tão alto, confiante Ou se ela casar e sofrer pra caramba É uma maneira de você chegar nela também Ou se ela tiver fi Ah, pai, se ela tiver fi é da hora Porque aí você até assume o bacuri Fala, ah, vem com o pai, vem, tá ligado? Tem algumas estratégias que vai fazer Umas minas que é chatona hoje Amanhã te dá uma bola Te dá uma moral Por isso que acontece o quê? De você trombar Aquela mina que era gata na escola Lembra? Aquela que brecava tudo Olha que só é pra ela hoje A menina tá como? Acabada Com cinco fios nas costas Marido preso Ela só vê o cara na saídinha E pá Tá ligado? Aquela vida de perna pro ar E ela era a mina que tirava você Que não deu moral pra você Tá ligado? Ah, mas você tá querendo dizer o quê? É isso mesmo que eu tô dizendo A mina tirou o C Cortou grandão E hoje a vida dela virou um reverse stress Tá ligado? E ela tá com cinco, dez fios Desse tamanzão assim E pá Aí você vira e fala Fio, ótimo Olha lá, parça Hoje ela tá como? Pegável Não essa necessariamente Que tiver casado com o preso Uma que tiver surta Na apaiada No pião, no rolê, no rasante Ela foi Ela pisou lá no top três Ou no top dez Ou no top five Assim com mais gata da quebrada Assim com mais gata da balada Assim com mais gata da escola Eu não sei onde ela pisou E na época que ela tava lá no auge Ela nem vai errar pra sua cara Ela vai te dar moral pra quê? Você tá andando muitas vezes a pé Muitas vezes você tá de carona Muitas vezes você não sabe conversar Muitas vezes você não sabe mandar um passinho Você não é descolado Você não é bacana Você não é bonito Você não é fitness Você não é nada Pra que que ela vai olhar pra você Diacho É simples Tudo é uma questão de interesse O que você vai interessar pra ela? Ai, mas é que meu coração é tão lindo Então leva uma chapa Um raio-x e fala Ai, meu coração A mulher tá olhando Que ela tá vendo Ela tá enxergando Que ela tá vendo, pai Desse jeito Então o que acontece Tem muitas mina Que vai tirar você Na época que ela tá no auge Que ela tá tchuki-tchuki Com aquele corpão todo escultural Ou que ela tá na fase dela Que todo mundo mexe com ela Que não sei o quê Ai depois que ela desce lá No fundo do poço Que ela come o pão Que o cão amassou Que ela vê lá A avó e o marido Que batia nela O outro que oprimia O outro que fez O filho abandonou Ai a mulher sofreu Comeu o pão Que o Django amassou Nessa hora ela tá como Vulnerável Sensível Ai aparece quem? Oi, tudo bem? Como é que tá? E tal E vai Tá ligado? Mano, é o seguinte Por que que eu trouxe esse assunto aqui? Tô trocando ideia Com meu parceirinho Ontem E agora ele falou pra mim Que ele não dá Meio casou, amigou Juntou os trapos ali Com a mina Ele falou pra mim o seguinte Que ele queria pegar essa mina Há literalmente Uns sete anos atrás Não, peraí Deixa eu ver Seis A Peraí família Meu truta Faz tempo Parça Mas tá meio em vinte Já Não é dois mil e dez Se liga só Ele queria dar seis Não, mas já entrou em vinte e um Parça Ele falou mais ou menos Deixa eu explicar pra você Ele pegava a bicicletinha dele Ia trabalhar no mercadinho Essa menina morava no meio do caminho Ela já tinha duas criancinhas pequenas Ele passava com a bicicleta pra ir no mercadinho Ela não olhava pra cara dele Ela comprava as coisas nesse mercadinho Nunca olhou pra cara dele Porque mesmo quando ela tava com essas duas crianças Ela ainda tava no auge Porque ela largou do mano Mas o mano comia na mão dela Sofria por ela Os vizinhos tudo queria ela Os caras da antiga queriam ela Porque ela continuava toda par Passou um ano Passou dois anos Passou três anos Ela nunca deu uma moral pra ele Segundo ele Agora ele casou com ela Ele amigou com ela Tá ligado? Ele assumiu as duas crianças dela Tá feliz da vida E falou o seguinte Falou Netinho Essa mina era o meu sonho de consumo Mil e Duque Mas aí eu vou falar real pra você É um sonho real Verdadeiro mesmo Porque pelos cálculos que ele fez Pra mim aqui dá oito anos Ele falou seis Mas como nós entramos pra dois mil e vinte e um Dá uns oito anos Pai Imagina que o cara passava de bicicleta Na frente da casa da mina Imagina o cara passando aqui Não sei Uma barra forte Uma poti Pode ser uma galo Pedalando Tá pedalando irmão A mina vai ar pra você pra quê? Você tá pedalando Eu não tô falando que você tá pedalando Um aro vinte e nove Na sua hora de folga Eu tô falando que você vive pedalando Você vai pedalar pro trabalho Pedalando Você vive de bike Você não tem um carro ou uma moto Pra quê que a mina vai ar pra você? Ai mas você tá dizendo que toda menina Interesseira Pra quê que a mina vai ar pra você? Fala pra mim major Fala pra mim A menina tá no corre dela Você passou de bicicleta Às vezes até uma corrente escapa Você arruma a corrente Passa a mão na cara Fica parecendo um índio O que que a mina vai ar pra você? Aí ele pá Passou ali uma vez Passou outra A mina nunca deu moral pra ele A mina a vida inteira comprou no mercadinho Que ele era empacotadorzinho ali Repositou Nunca oiou pra cara dele Só que a menina foi O corpinho dela escultural Agora já ficou mais pá Já tá mais pá E tal Tá ligado? A mina já tá mais grandona As crianças da mina Já cresceu mais A mina foi arrumar o quê? Vai arrumar Só arruma trapo Só cara vagabundo Forgado Aí ela arrumou o meu amigo O Sid Nelson Quis atracar e assumir Falou Deixa comigo Eu assumo esse BO Eu toco essa caminhada Ele foi agora Juntou né Casou Não foi lá no cartório Mas amigou Já caiu pra dentro do barraco Vai pagar o aluguelzinho dela Falou que vai criar as crianças dela Como se fosse criança dele Aí ele falou Mano Eu nem tenho FII mesmo Se pá Eu nem vou querer ter FII Mas só de eu poder criar Mano E outra Pai é o que cria Eu falei Não com certeza Pai é o que cria Mas ele usou literalmente a tática É a tática da canseira Tá ligado Essa tática é assim Família Você quer tanto pegar um bagulho Só que esse bagulho é desejado É pá Então você espera Ora Vai viver a sua vida Tá ligado Deixa o bagulho casar Deixa o bagulho sofrer Deixa o bagulho sair fora do corpinho escultural Deixa passar o auge Tá ligado Porque depois que passar o auge O bagulho muda Mano Eu vou falar eu Eu é o seguinte Antes Na época que eu tava o que? Com a gripe do frango Ali ó Apareceram pipi Mole no frio Estranho Feio As mina Nem um oi me dava Ah Netinho Mas hoje você é o que? Ainda não sou nada Nem sei se você é alguma coisa Sou pra minha família Não é pros meus amigos mais próximos Porra Netinho Você é da hora Tal Só que é o seguinte O que que nós passou a vida inteira Foi só que as minas aqui ó Vral Vral Porque eu Zóio de estranho Magrelinho Corcundinha As minas nunca deu a moral Nunca deu a moral Aí depois que nós começou a gravar uns vidinhos Depois que nós fez um tal do financiamento Depois que nós começou a se vestir com as roupinhas mais favoráveis Depois que nós aprendeu a conversar mais desinibido E nisso as meninas vivendo As meninas cortando nós e vivendo Ficando com os nossos amigos mais tchuk tchuk Ficando com os caras que tinham os carrão da hora Ficando com os caras que tinham as motos filedo As motos da hora Ficando com os caras bonitão da academia Ficando com os promoters das baladas E nós Não sobrava nada rapaz Aí nós foi vivendo Foi vivendo Foi vivendo Nesse meio tempo as meninas foi sofrendo 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 Aí uma apanhava do cara que casou Largou Não quer mais saber de coisa séria Só quer só trocar ideia Só pente e rala Aí a outra já teve dois, três fios Largou Agora tá desesperado Agora querendo arrumar um cara pra assumir o BO E pá A outra foi Foi Sentou, sentou, sentou Não engravidou Não aconteceu nada Mas também já tá dando a moral O que que acontece? O jogo virou A vida passou Então o que que eu tenho que falar pra você Meu amigo que tá aqui me assistindo E agora nesse momento Tá o seguinte Cuida de você Cuide da sua caminhada Cuide do seu linguajado Do seu palavreado Vai pro corre Vai pra luta Vai conquistar os seus robozão Vai atrás do seu bagulho Não fica paranoiano Por causa de mulher não Às vezes a menina que tá te dando um corte Tá se abrindo pro outro parceiro em seu Tá ligado? Então você tá ali babando Bajulando E pá E a menina pisando Pisando Igual chiclete Grudou Ela pisa e sai aqui Pai Sabe aquele chiclete que gruda no chão Três horas da tarde Aquele sol quente Você gruda Ele sai Não estica o chiclete A menina que tá dando um cortezinho Vai viver a sua vida Vai cuidar de você Vai fazer uma caminhada Vai se vestir bem Vai andar cheiroso Vai conquistar os seus estudos Vai conquistar o seu robozão Vai focar no seu trampo Vai focar na sua finança Não sei paizão Vai cuidar de você Aí você deixa as minas aí Dando murro em ponta de faca Tá ligado? Murro em ponta de faca As minas só aqui Deixa elas E você tá aqui Cuidando da sua caminhadinha Porque o mundo ele não gira Ele capota Hoje a menina te deu um quartão O bagulho vai ser Amanhã a menina tá aqui Ai nego Sumiu hein Não cumprimenta mais Nossa fiote Uma bagaça É desse jeito Então Não deu moral? Não deu moral? Aproveita Só vai marcando o nome Fulana Fulana Agora tem umas Que elas não vão te dar moral Que elas são gata E vai viver a vida inteira gata Vai morrer gata Mano não sei Tem umas que não dá Tem umas que não desce do auge Eu não sei o que acontece com essas Desde pequena elas tão lá E elas permanecem lá Umas que eu gosto é o seguinte É quando as meninas tão no auge Desde pequena Desde a época de escola A mina gata Aí você vem Você investe A menina te dá cada quartão Tá ligado? Aí depois do nada A menina continua no auge Mas ela casa com um cara feio Ou um cara nada a ver Ou um cara que não honra o bagulho Tá ligado? E só pá Você fala Fio de casuca O trapa ali O cara já abandonou Deixou com o fim na barriga Mais outro bagulizinho De seis anos E pá E a menina Mano ela não saiu do auge Ela continua tio tio cona Mas só arruma nó cego Só curva Tem umas meninas também que é assim As meninas é gata Mas o cupido Eu acho que ele fuma um Ele é que ó Só atinge os caras nó cego Acontece também Viu família? Então pra você que tá me assistindo Mantenha aí a postura Respira, confia Vai aparecer um diamante da hora Pra você Na hora certa Tá ligado? Ou faça igual o Sidney Nelson Ficou a vida inteira se resguardando Não gastou cartucho com ninguém Aí a menina ali foi Liberou Saiu do zero quilômetro Rodou, rodou, rodou Agora ela rodou com pneu murcho Ele foi e falou Vem cá que o pai te assume Mas por quê? Paixão das antigas Então é uma tática Se você não tá conseguindo Pegar o bagulho agora Tem uma maneira aí De você esperar passar o tempo Ela vai, roda uns KM a mais Ela vai rodar com pneu murcho Aí na hora de recalchutar Você pega e fala Vem Vem que aqui é paixão das antigas Vem que o pai te ama E quando ama Tá ligado? Quando ama O cara assume até mulher grávida É isso mesmo Tem nada de errado também não A menina tá grávida Tá com um bacuri na barriga Tá esperando o filho de outro E o cara já olha e fala Você é louco Você é o amor da minha vida E a menina grávida Tá aquela mistura de sentimento Aquela mudança corporal A menina nem sabe O que ela tá sentindo Ela só passa a mão na barriga E vira e fala assim Ai eu te amo também Porque a menina nem sabe O que ela tá sentindo Mas ela precisa de alguém ali Pra tá do lado somando forças Afinal tá vindo uma criança Tá ligado? Aí aparece o Sidney Nelson E fala É meu Pai é o que cria Tô junto com você Mano é desse jeito pai É desse jeito Se amanhã for bonita então Você é louco né Põe até o fim no nosso nome Tá doido É desse jeito pai Tamo junto família Forte abraço pra geral Se pá nós é feliz E nem sabe Sem reclamar Só agradece Que a vida é uma só Tá passando a milhão Tá aproveitando a sua vida O ontem já era O amanhã ainda não existe O bagulho é o agora Bora fazer da certa hein família Corre pra seguir nós no Instagram Netinho com dois o Arroba Netinho Ô Maia Corre lá pra ter contato direto com nós Fazer uns grauzão Boa Interessado nas camisetas Link tá na descrição Junto com a camiseta do canal Vai o copo Os adesivos Tá ligado Mandamos aí Comprou hoje No mesmo dia Se agradece família Tamo junto É nóis